Abertura 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 Amém. 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 Pedimos a Dios que sigamos el camino de Jesús. Amém. 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 Más, sí. Cánamo es cinta de Alan. Cánamo no. Amém. 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 E Jesus a considerado de uma maneira que dá uma luz potente, que ilumina um caminho que leva longe, do qual só temos recorrido o que há sido. Todavia não temos entendido em profundidade quais são as coisas que nos pode dar o genio juvenil, que pode dar a sociedade e a nós, a mulher. De acordo com o que nós temos, o que nós temos que fazer isso. No sinal, como nós temos que fazer isso. Ainda não, então, a palavra, o que nós temos que fazer isso mesmo, que a gente, a gente que ainda não sabe, Amém. 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 Amém.